Estão esperando amanhã Pegaram umas criancitas Bora ver, bora ver Bom dia, bom dia, pessoal aliens Estar de um gigante Esses caras rencheiros Ele foi de rico aqui Estão agora que o caique desamassa todinho Deixei uns 4 dias no sol E já está tarde Música 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 E paguei Otradiu agora